E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o smartphone Oni Plus Oni Um smartphone poderoso Android que vem aí em 2014 Certo, ele foi anunciado oficialmente lá no evento lá na China E este novo poderoso smartphone Android de 2014 Ele possui uma construção refinada em magnésio com bordas arredondadas E ele pesa apenas 162 gramas Vamos então para suas especificações Ele possui um processador quad-core Qualcomm Snapdragon 801 de 2,5 GHz Memória RAM de 3 GB Sua tela é de 5,5 polegadas com resolução em 1080p Memória de armazenamento interno vai de 16 GB até 64 GB Mudando as versões né Certo, sua câmera traseira é de 3 megapixels Possuindo 6 lentes com abertura do F1 2.0 Sua câmera frontal é de 5 megapixels Sua bateria é de 3.100 mAh Seu peso, como já foi falado, é de 162 gramas E temos informações que esse smartphone será lançado em 16 países Contando com Portugal e grande parte dos países europeus O seu preço também tem informações mais ou menos que em Portugal Será em torno de 269 euros para a versão de 16 GB E 299 euros para a versão de 64 GB E também sabe-se que ele estará disponível nas versões de cores preto e branco Bom, como já foi dito lá no início Que é um smartphone poderoso Bom, as suas configurações são boas Realmente são boas E por um preço não muito alto né Certo, espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique no gostei se você gostou Se você não gostou também clique no gostei Compartilhe nosso vídeo com seus amigos Inscreva-se no canal se você não é inscrito Acompanhe nossas redes sociais Facebook, Twitter e nosso blog Vou deixar o link na descrição do vídeo Muito obrigado e até a próxima